Foram três dias de muita aventura. Conhecemos um pouco mais da capacidade off-road dos veículos da marca Jeep em um evento inédito na capital paraibana. O Jeep Experience João Pessoa reuniu um público de todos os lugares do Brasil. São muito mais do que clientes. São apaixonados pelo mundo 4x4 e, principalmente, apaixonados pela Jeep. O evento durou três dias e seguiu todos os protocolos contra a Covid-19. O uso de álcool em gel, a obrigatoriedade do uso da máscara e também a sanitização do ambiente e dos veículos. Tudo isso para que as famílias pudessem viver essa incrível experiência com total segurança. Falando em segurança, os testes foram realizados com acompanhamento de instrutores capacitados para tirar todas as dúvidas e ajudar os clientes a conhecer todos os recursos dos modelos testados. Foram mais de 250 testes realizados com Renegade, com Compass e também com Wrangler. Modelos que são líderes de venda em cada um dos seus segmentos. SUVs com DNA Jeep que conquistaram o coração e a garagem dos brasileiros. Este evento acabou despertando o espírito Jeep em muita gente, que acabou fechando o negócio e colocando um Jeep na garagem. E a equipe da New Sedan Jeep estava de plantão, pronta para ajudar as pessoas a realizar o sonho de ter um Jeep, com descontos exclusivos e condições imperdíveis. Realmente, a experiência de dirigir um veículo da Jeep em uma pista off-road é inesquecível. E eu acho que todo mundo precisa fazer isso pelo menos uma vez na vida. Maravilhoso! Amei! Conheci o carro todo perfeito. Eu já tenho um, mas agora eu estou para comprar outro e vai ser igualzinho. Agora você vai chamar o maridão para vir também, né? Com certeza! Eu vou pedir a ele para dar uma olhadinha, porque tinha coisas que eu não sabia utilizar no carro e hoje eu aprendi tudo. Primeira vez, apesar de já conhecer o carro, mas nunca soube o potencial real do carro. É a primeira vez. Aí o coração está batendo mais forte agora para o Jeep, né? Interessante, sim. A descida, a rampa. Muita tecnologia, né? Muita tecnologia, muita segurança, um motor super potente. Maravilhosa essa experiência! É, eu estou querendo fazer de novo, mas tem uma fila grande aqui. E aí, você vai colocar um Jeep na garagem? Pretendo. Pretendo? Pretendo. Qual modelo? Renegade, Compass ou Wrangler? O Compass. Compass? É. Apaixonou? Isso. Pois é. Vou fazer trilha à vontade agora. Me chame, irmão. Me chame. Ah, com o meu companheiro aqui, ó. Despertou o espírito Jeep em você. Estava adormecido, mas despertou de novo. É. Esse evento foi muito importante para nós aqui. Há muito tempo que a gente já brigava com a Jeep para trazer para cá. Isso aqui é um presente para nós, nós pessoenses e também para o Mercado SUV. O Mercado SUV aqui em João Pessoa, ele é muito forte. Então, isso foi muito bacana. Foi três dias muito bom, muito intenso. Então, foi de grande importância para nós, para a marca e para o pessoalense, para a João Pessoa também foi muito importante. O grupo Nils Sedan aqui de João Pessoa, eles pediram para a gente fazer esse evento sempre que possível, né? Tivesse mais uma brecha na agenda e a gente trouxesse para a João Pessoa, que o público daqui é um público apaixonado por Jeep. A gente falou, não, é o primeiro oportuno que a gente tiver nesse ano 2020, a gente vai vir para a João Pessoa. Então, com a pandemia, a gente tinha programado mais ou menos uns 30 eventos na região e a gente não pôde fazer antes em João Pessoa, a gente estava programado fazer, mas agora a gente estava nessa mudança e melhorando um pouco o cenário da pandemia, a gente acabou programando para cá e vir para a João Pessoa no primeiro evento, bem dizer, depois desse momento mais turbulento que a gente teve. E aí a gente programou para vir e trazer para a João Pessoa um evento que, na verdade, a cidade da Jeep já rodou 35 cidades pelo Brasil e faltava João Pessoa, uma cidade tão próxima da fábrica da Jeep. Então a gente aqui sente muito esse clima da Jeep aqui em João Pessoa e o momento foi esse, o momento mais oportuno. Chegamos ao fim do Jeep Experience João Pessoa e eu estou aqui hoje para agradecer todo mundo, todos os envolvidos neste grande evento. todos os funcionários e colaboradores da loja, todas as empresas que foram responsáveis pela produção da pista e também por toda a divulgação, todas as empresas parceiras e o nosso agradecimento especial é para você que esteve aqui acelerando essas incríveis máquinas durante esses três dias ou acompanhou todo o nosso conteúdo através das redes sociais. Um grande abraço para toda a família New Sedan e em breve a gente se encontra por aqui. bem vamos lá. O que é isso?